Senhoras e senhores, é um momento íntimo para que estamos vivendo aqui no povoado Bom Princípio. Depois da gestão da Uzinho, Bom Princípio tem sido visto, tem sido bem representado e hoje nós estamos inaugurando uma praça que é um sonho ao nosso ministro. Mas senhoras e senhores, eu não podia, em forma alguma, também dizer para que essa praça estivesse hoje fechada, foi preciso que o Bom Princípio fosse criado. Eu gostaria rapidamente fazer um relato da fundação da história do Bom Princípio e também da importância que teve a nossa família aqui no Bom Princípio. Quase 100 anos atrás, chega aqui no Bom Princípio um jovem acompanhado do seu pai chamado Antônio Vieira. Eu gostaria de salientar que essa família Vieira não tem nada a ver com a família Vieira do homenageado aqui nesta noite. Mas Antônio Vieira, o meu avô, chegou com seu pai aqui na década de 20, ele ainda muito jovem, vincou aqui o seu espetáculo e disse, é aqui que eu quero te ver. E aqui então ele se estabeleceu. Quando não existia nada, era apenas uma varela onde ele arrou a sua rede e disse que a noite as onças começavam a incomodá-lo, né, porque sentia a presença de alguém. Depois o seu pai foi embora e ele ficou ver os irmãos, depois ele casou e aqui deu continuidade. meu avô, chamado Antônio Vieira, ele era um homem que tinha um olhar à frente do seu tempo e ele dizia, olha, preciso educar os meus filhos. Bom princípio, que teve o seu primeiro nome como Catitu, aqui tinha muito Catitu, veio informá-los de que aqui tinha muito Catitu, depois foi colocado o nome de Centro dos Vieiras, posteriormente chegou ao nome de Bom princípio, que ainda não era município de Esperantinópolis, porque Esperantinópolis não tinha sido emancipada ainda. E Antônio Vieira então ia, saía do Bom princípio, a barra do corda, falar com o prefeito para pedir uma professora para ensinar os seus filhos e também os filhos daqueles que já moravam aqui na comunidade. E o prefeito então mandava a professora e ela passava um ano inteiro na casa do meu avô, chamado Antônio Vieira, para educar os seus filhos e aqueles que eles tinham. filhos e moradores aqui de Bom princípio, de forma que ele dizia aos seus filhos, precisam estudar. Chegará a época em que um carroceiro precisará de diploma para poder fazer o seu trabalho. E assim ele deu início a essa saga de algo de um homem visionário, alguém que enxergava além do seu tempo. e ajudou então a emancipar a Esperantinópolis, que foi vereador, quando o vereador não ganhava nada. E ele então foi vereador de um mandato porque não quis mais ser político e seguiu a carreira de empresário, de fazendeiro e ele se limitou a um pedaço de terra pequeno, à vista aquilo que ele poderia ter. Por sinal, ele recebeu uma oferta de pessoas que davam a ele 6 mil hectares de peste, para que ele liberasse então o povoado e a região para ser usado como uso capião. Poucos não sabem o que é o uso capião, tanto é que posteriormente, pelo fato de ele não ter aceitado, chegou muito tempo depois, o paraibano que ficou com essas terras daqui, que foi até, eu acho que a Esperantinópolis, chamado Manel Paraibano. Mas o meu avô, Antônio Vieira, ele seguiu firme no propósito de educar os seus filhos e lutar pelo bom princípio que ele viu.